Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. Eu sou Nayane Carvalho e trago para você, nesta semana, que há um aumento na produtividade com a utilização de biológicos na cafeicultura. Sobre o tema, conversamos agora com o diretor de inovação da AgriVale, Eduardo Bernardo. Eduardo, primeiro explica para a gente como é que funcionam os biológicos na cafeicultura. O termo biológico é um termo bastante amplo. Os biológicos têm várias funções. Então, nós temos aí os biológicos com função de controle, controle de pragas, doenças, de nematóides, que são os mais evidenciados hoje, por conta do momento, momento de exigência e de demanda de produtos mais amistosos ao meio ambiente e à humanidade. Nós temos também os biológicos, os micro-organismos que compõem esse tema biológico. Micro-organismos de solo, são os micro-organismos que degradam e decompõem substâncias mais complexas em substâncias mais simples. E aí a planta vai se utilizar e vai se alimentar disso. Então, transformam substâncias complexas em substâncias mais simples. Para você ter uma ideia, de 40% a 60% da nutrição que a planta consegue retirar do solo, entre 40% e 60% é fornecida pelos micro-organismos do solo. E a gente também tem micro-organismos que, além de proteger, além de degradar substâncias e favorecer a nutrição, também reduzem o estresse das plantas. Então, tem algumas bactérias que produzem algumas substâncias, a gente chama de exopolisacarídeos, que podem ajudar as plantas num momento de estresse hídrico. Por exemplo, redução de água no ambiente, uma situação de baixa pulverosidade. Então, assim, sem falar internamente, também existem micro-organismos que atuam no interior da planta, produzindo substâncias que ajudam a planta a metabolizar alguns compostos e até mesmo se protegendo, estimulando a resistência, que a gente chama de resistência induzida da planta. Então, assim, quando a gente olha para o sistema solo-planta, os micro-organismos, eles fazem parte desde a primeira folha até o último ponto de raiz. Então, sem os micro-organismos no sistema, seria impraticável qualquer tipo de agricultura. Há um aumento de produtividade com o uso de biológicos na cafeicultura? Sim, ela é demonstrada. A gente tem vários trabalhos dentro da companhia, além dos ganhos, a utilização dos produtos biológicos ou utilização de biológicos, de micro-organismos, a gente costuma dizer que ela é uma jornada sem volta. como eu disse, desde a nutrição, a proteção, nós temos micro-organismos envolvidos. Então, assim, quanto mais micro-organismos eu tiver no meu sistema produtivo e principalmente no sistema solo, que é o sistema mais sensível de qualquer cadeia de produção, porque sem o solo a gente não tem nenhum pé de café, nós não temos um pé de soja, um pé de cana. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para implementar e aumentar a quantidade e a diversidade de micro-organismos, nós não estamos só aumentando a produtividade por conta de vários fatores, mas também preservando essas áreas. Então, assim, se a agricultura deseja obter longevidade, se um produtor deseja obter longevidade na sua cadeia de produção, o maior investimento que ele pode fazer são nos micro-organismos e principalmente nos micro-organismos de solo, que é o que vai preservar a produtividade, que é o que vai permitir que essas plantas cresçam, floresçam, produzam e gerem riqueza. Então, assim, passa tudo por essa biologia complexa entre micro-organismos, solo e planta. E quando a gente fala em controle, especificamente, no caso do produtor de café, um grande temor do produtor de café são os fitonematóides. É uma praga de difícil controle, hoje a gente tem poucas moléculas disponíveis, moléculas químicas disponíveis e aprovadas para uso, principalmente quem trabalha com certificadoras, quem tem certificação. Então, assim, os biológicos é a grande e a maior alternativa para a gente controlar os fitonematóides hoje na lavoura, né? E fitonematóides é sinônimo de quebra de safra. Então, se você tem fitonematóides na sua área, com certeza você já está tendo alguma redução em termos de produtividade, né? E os fitonematóides vão permanecer aí por muitos anos, né? A gente passa a ter que conviver com eles, né? E administrar essas populações. E aí os biológicos passam a ser praticamente a única alternativa viável para a gente conseguir continuar produzindo, aumentando e até mesmo preservando as produtividades nas áreas de café. Quando se fala em biológicos, às vezes as pessoas se assustam. Há uma maneira mais sustentável de usá-los? É, na verdade, assim, ele já é uma alternativa sustentável, né? O que a gente tem que fazer não é só utilizar os biológicos como se fosse um defensivo químico hoje, né? Eu aplico somente na necessidade. Então, hoje, no Mindset da nossa companhia, a gente, além de utilizar os biológicos, a gente utiliza ferramentas, né? Que ajudam eles a se estabelecerem nas lavouras, nos solos, em cima das plantas, nas flores, né? E para que eles aumentem, né? Então, assim, quanto mais tempo eu permanecer, eu conseguir manter esses micro-organismos ativos na área, eles estão trabalhando para mim 24 horas por dia. Então, assim, tudo depende do manejo que eu faço. Então, a gente aplica micro-organismos, a gente também aplica alguns bio-insumos que ajudam eles a se multiplicarem, são açúcares, aminoácidos, algas, né? São produtos que têm uma base de carbono que também vão servir de nutrição, aporte nutricional para esses micro-organismos. E, consequentemente, a gente aumenta a população deles na área, aumentando sua eficiência. Então, além de você aplicar, o ideal é que você faça um manejo que favoreça a multiplicação deles e o aumento deles na área. E, consequentemente, você vai aumentar o tempo de ação deles e, consequentemente, o seu efeito, né? E aí vem as diferenças aí, os incrementos de produtividade, de vigor, de crescimento, de pegamento de flores, peso de frutos e é por aí. Então, você falou aí do incremento da produtividade. Como fazer isso através dos biológicos? Os biológicos, quando você entra com um programa, utilizando os micro-organismos no sistema produtivo, a gente tem algumas fases, tá? Então, a primeira fase é reduzir a pressão de pragas, nematóides e doenças. Então, a gente sempre trabalha de forma preventiva, então, assim, a sua lavoura, ela nunca vai atingir um nível de dano econômico. Então, a gente trabalha sempre abaixo do nível de dano econômico. O segundo ponto, esses micro-organismos, então, assim, você tira o estresse, o que a gente chama de estresse biótico, né? Causado por fungos, bactérias, insetos. O segundo ponto, quando a gente entra dentro desse programa e manejando os micro-organismos, a gente também passa a se utilizar de substâncias que, além de ajudar os micro-organismos, também vão atuar nos estresses abióticos, tá? Que são a... onde a planta de café vai sofrer por temperatura, vai sofrer por falta de água, vai sofrer por laninha, enfim. Então, são substâncias que, além de nutrir, além de ajudar, além de aumentar essa população de micro-organismos na sua área, também ajuda a planta a se proteger dessas épocas de maior demanda ou de maior estresse que ela passa. Então, essas substâncias reduzem o estresse das culturas, fornecem substâncias para a planta, onde ela vai usar na época mais adequada para ela e não na época que eu desejo. Por exemplo, vou imaginar que uma planta de café é sobre uma condição de laninha ou um estresse térmico ou um estresse hídrico, tá? Eu vou lá, eu aplico um produto que força a brotação ou força o crescimento. A gente faz ao contrário. Na verdade, você aplica bioinsumos de composições bastante peculiares, onde essa planta é como se ela estivesse no self-service, tá? Naquele momento, ela vai se utilizar daquilo que ela precisa. Então, a gente usa precursores. São precursores hormonais. Por exemplo, algas. Se ela está no momento de florescimento, a alga dá essa capacidade para ela entrar no momento mais adequado e não forçar. Quando eu entro com uma ferramenta forçando uma determinada ação em cima da planta, a hora de crescer, a hora de parar, a hora de florescer, isso geralmente acarreta um gasto energético, tá? E esse gasto energético, ele vai ser debitado do peso de grão e da quantidade de grãos lá que eu vou produzir lá na ponta. Então, assim, a nossa filosofia é trabalhar com micro-organismos e substâncias que ajudem tanto a fixação, o crescimento e a promoção dos micro-organismos da área e auxiliem a planta, né? Auxiliem a planta no desenvolvimento dela no melhor momento e no momento que ela deseja, no maior momento de demanda e necessidade dela. E não forçando a planta e, consequentemente, a gente não joga a produtividade para baixo. E com isso, a gente consegue ter ganhos aí, tá? São áreas aí que a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos. Então, tem áreas onde a gente entra com manejo, esse tipo de manejo, a gente vê incrementos aí de 8 até 17, chegamos até 20% em algumas áreas, né? São áreas mais específicas, mas, assim, a gente falar em incrementos de ganho de 10 a 15% é bastante plausível. São passos que devem ser respeitados com a utilização dos biológicos. Quais são os maiores cuidados que os produtores devem ter antes de começar a usar essas substâncias? O produtor já faz muito bem o trabalho dele, tá? Então, assim, o essencial é cada produtor saber quais são os problemas que mais o afligem e as necessidades. Então, um bom levantamento de praga e doenças, um bom levantamento de nematóides, a identificação dos nematóides, os módulos de produção, se houver análise, as análises de solo, foliares, enfim. Mas, no fundo, a utilização de biológicos, ela é uma tendência que ela veio para ficar. Então, assim, talvez muitos hoje ainda não ouviram falar ou alguns ainda não iniciaram os trabalhos, mas, assim, inevitavelmente nós vamos ter que entrar nesse manejo biológico. Por quê? Nós temos aí as certificadoras, né? Com restrições cada vez mais pesadas aí para vários produtos, moléculas químicas, né? Nós temos aí a questão de carbono, né? Que também passa por aplicação de produtos aí, é carbono free. E até mesmo o efeito, o efeito, né? Que, pessoal, hoje a gente usa biológico porque realmente funciona e por conta de uma longevidade. Então, assim, se eu tenho minha área rural e eu quero que essa área rural, essa minha fazenda, essa minha propriedade, esse meu empreendimento, ele seja viável por muitos anos, não tem como eu não falar em micro-organismo, em conservação de solo, em micro-organismo de solo. Então, assim, são essenciais e sem eles a gente não vai conseguir evoluir em termos de produção. posso ter a melhor genética do mundo, a melhor nutrição do mundo, mas se eu não tiver os micro-organismos que degradam aí, que façam o meio de campo entre a nutrição e coloque essa nutrição próxima ali à raiz da planta para que ela absorva, nada vai acontecer. Então, assim, é uma jornada que a gente tem que começar e quem iniciar antes vai se beneficiar antes também. Certo. A gente sabe que o café é uma cultura que permanece por algum tempo no solo. Então, qual é o manejo especial que o produtor deve ter? É assim, como é que é? Já dizia um digitado antigo, né? Produzir café é a arte de reduzir estresses, né? Então, assim, a gente parte desde a escolha, né? Desde a escolha de uma área, desde a escolha de uma variedade. Mas, assim, quando a gente fala em manejo e olhando para o café, como ele fica muito, muito tempo no solo, o ideal era que fosse monitorado esse solo. Hoje já existem algumas ferramentas, né? A empresa mesmo já está se preparando para lançar uma ferramenta nacional de acompanhamento, onde a gente consegue monitorar o solo ano a ano. Então, dentro de um manejo, olhando para recomposição de microbiota, manutenção de biota, inclusão de fungos, bactérias, que promovam controle, solubilização de fósforo, potássio, proteção contra estresse hídrico, né? A gente consiga monitorar isso durante o ano, né? E nas mais variadas épocas do ano. E auxiliando também na fixação, né? Com produtos aí que auxiliem, né? Nutrição, né? Então, produtos que auxiliem, além da nutrição da planta, também auxiliem na nutrição desses micro-organismos, na fixação deles naquela área. E com isso, o que a gente quer? A gente quer uma maior diversidade de micro-organismos no solo, né? Quanto mais indivíduos e mais diverso for esse universo, é melhor, né? E aí a gente consiga, com isso, fazer o quê? Quando eu tenho uma diversidade muito grande, uma competição muito grande entre eles, eu libero espaço para quê? Para a raiz da planta, aquela genética que eu já adquiri, né? Que o produtor adquiriu. Aquela genética consiga crescer naquele solo, explorar melhor aquele volume de solo, né? Exercer a sua nutrição, o seu crescimento e explorar ao máximo o potencial genético adquirido. Então, assim, a gente trabalha em algumas frentes. Em primeira frente, a prevenção. Colonizar o solo com coisa boa para que aquela genética que eu já comprei consiga explorar e nutrir bem tudo aquilo que eu já gastei no preparo de solo, na adubação, na complementação, enfim. Então, assim, olhando para a agricultura, temos que olhar para solo. E olhar para solo é biota, são micro-organismos. Sejam eles os locais, que a gente tem como ampliar e melhorar essa eficiência, ou os introduzidos, né? Que aí, no caso, é o que a companhia faz. Então, a companhia vai na natureza, seleciona organismos, coloca isso dentro de uma formulação concentrada e disponibiliza o produtor, né? Só que nada adianta se a gente não tiver um acompanhamento após, né? Que são essas substâncias que vão ajudar e manter e fixar esses micro-organismos nas áreas. Certo. Qual é a relação, então, biológicos e solo? A relação é vida, tá? Se você não tiver micro-organismos do solo, seu solo não tem vida. Então, aí a sua decomposição de matéria orgânica fracassa, a sua nutrição fracassa, a característica desse solo passa a ser um solo deficitário em vários quesitos, inclusive físico, né? Então, essa relação é direta, tá? Então, assim, tem várias medidas aí de mostrar a eficiência, né? A eficiência aí, a forma de atuação desses micro-organismos do solo. Por exemplo, uma delas, uma das mais simples, é a respiração. Quanto mais respira o solo, né? Você pega um solo, põe numa plaquinha, assim, ele começa a formar gotículas de água, aquilo é a transpiração, tá transpirando assim, o micro-organismo tá respirando ali dentro, tá aquecendo, tá acumulando água. Quanto mais isso acontece, mais ativo esse solo. Então, assim, nós temos que buscar sempre solos mais ativos e, principalmente, se a gente conseguir monitorar, ir implementando e colocando nesses solos micro-organismos que nos ajudem, porque não é porque tem micro-organismo do solo que talvez ele chegue totalmente sadio, né? Então, esse perfil também a gente tem que olhar e tem que monitorar e tentar mudar. A gente mudar um balanço de microbiota, né? para que proteja aquela cultura que a gente está colocando em cima desse solo. Eduardo, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu quero que você responda para a gente, assim, de uma forma reduzida, então, qual é a importância dos biológicos na cultura do café? Os biológicos na cultura do café é de suma importância, principalmente em alguns aspectos, em alguns quesitos, tá? Vou voltar de novo para o tema solo, tá? Uma das principais pragas hoje do café, os problemas fitossanitários do café, são os fitonematóides, os difíceis de controle. Hoje, olhando para alternativas de controle de fitonematóides no café, talvez seja uma das únicas alternativas viáveis hoje em grandes áreas. Então, assim, é imprescindível a gente conhecer as áreas, identificar, fazer a amostragem, identificar essas espécies de fitonematóides e utilizar o controle biológico, tá? É a ferramenta mais eficiente, é a ferramenta mais segura. Tem outras, tá? Tem outras aí para a parte aérea, para controle de insetos, mas no caso específico do café, os nematóides, eles são hoje o grande desafio, vão continuar a ser, pela característica da praga, e os biológicos vieram aí para ajudar o produtor no manejo desse problema tão difícil de ser controlado. Tá bom, Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Café. Obrigado a todos e é um prazer falar com vocês. O Brasil Café termina agora. Obrigada pela sua audiência. Você pode rever este programa no canal do Agromais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais! Até mais!